Estou ouvindo de volta pro meu mar, o Senhor Trazendo, levando a bastante saudade Tô preenendo o sorriso, se encerrando o abraço Parado de ela, o cansaço de toda essa minha idade E no momento eu venho a conseguir Nossa, que o meu beijão sempre Trazendo, levando a bastante saudade Meus olhos me prendem na sua vida A paz e o nosso amor Eu não vou ficar sem você mesmo Parece que falta um pedaço de mim Eu lembro uma volta de expressão Parece que vou me brilhar Na felicidade sempre Mais que eu vou ficar sem você mesmo Mas que eu vou ficar sem você mesmo Eu lembro uma volta de expressão Eu lembro uma volta de expressão Eu lembro uma volta de expressão